Olá a todos, sejam muito bem-vindos à última parte do vosso programa favorito. Pois é, o que é bom termina cedo e nós já estamos na terceira parte. Eu sei que dói, eu sei que dói. Calma, calma. Fazer o quê? Porque os meus últimos convidados de hoje são Adérito Gonçalves e Odair Monteiro. Eles que são ambos realizadores, atores, produtores. São pessoas que fazem trabalhos muito bonitos. Estão conosco hoje para nos dar a conhecer tudo sobre a série Firma Negra. E eu quero saber de tudo isso agora. Como é que é, meus manos? Então, como é que é? Tudo fixe? Adérito, estás fixe? Estou fixe. Mano, está tudo bem? Está tudo bem. Odair, what's up? Sempre. Como é? Wakanda forever? Wakanda forever. Manos, olha, contem-me tudo. Não nos contam nada, 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 nada. Sobre todo esse projeto que vocês têm em carteira. Firma Negra é uma série? É uma série, é. Vocês já fazem trabalhos como realizadores há quanto tempo? Adérito, comece por ti. Começamos, eu comecei em 2013. Fiz o livro Total Out. 2013 já são o quê? Seis anos atrás? Não, foi em 2012. Há sete anos atrás, então? Sete anos atrás, sim. Já, minha matemática está boa. Hoje estou crático. Já, já. Deve ser da água, deve ser da água. Sim, comecei a fazer banda desenhada, comecei a escrever, comecei a gostar do gosto pela escrita. Fiz banda desenhada, só que depois a escrita continuou a surgir, continuou a escrever. Comecei a escrever séries, filmes. Depois, eu e o Adérito tínhamos de unir. Ele era, fazia videoclips. Depois juntámos um dinheiro, comprávamos mais material e começámos a fazer um filme. Top, top, top. Ah, então, ou seja, o que te levou a fazer o filme começou aqui, no Totolote. Exatamente. Totolote por quê? Tá, porque... Deixa eu mostrar lá para casa o Totolote. É a tua banda desenhada, não é? Totolote. Então, porquê Totolote? Porque o Totolote é um título de seis peças que dava um objetivo de conceder um desejo, se fossem unidas. Era como as peças do Totolote, que quando ganhavas seu... Aquelas bolas? Dava-te o dinheiro. O dinheiro. Só que aqui as peças dão um desejo. Ah, ok. Então... Essa é a história de quem? Deixa-me... É a história... Adérito Gonçalves, que és tu, mas quem é o ator principal dessa banda desenhada? É o Adérito também. É o Adérito, não é? Ou seja, Adérito, tu és o ator, és o produtor, és o realizador, és o escritor... Ainda são os personagens. É, ainda são os personagens. Uai! Pá, nós investimos em nós, porque nós, se não nos ajudam nós, temos que fazer por nós. Já, percebo, percebo. O Adérito, e tu também tiveste essas mesmas dificuldades a nível de investimento? Ninguém investia em ti, ninguém investia em vocês, então chegaram à conclusão, para tudo, acabou essa brincadeira, agora somos nós a comandar? Tinha que ser, tinha que ser. Eu comecei basicamente com um grupo meu, que começávamos a cantar, eu decidi, ah, tinha que fazer videoclipes para mim, e... Tu começaste como cantor? Sim. Ok. E ainda canto. Sim, sim, sim. E tinha que fazer videoclipes. Não, o sonho não vai morrer. Claro. Tinha que fazer videoclipes, arranjei uma forma de, tipo, comecei a trabalhar, comprei uma câmera, começamos a fazer por nós, assim, videoclipes. Mas tudo mesmo, vocês é que investiam? Sim, sempre. Uau, ou seja, calma aí, Adérito, deixa-me tentar perceber. Tu fizeste o Toto Loto, essa banda desenhada que por acaso está muito bonita, não é por acaso, é que está mesmo bonita, foi a luta, não é, foi a tua luta. Tu fizeste o Toto Loto, com o dinheiro do Toto Loto, juntaste e gravaste o teu primeiro filme. Foi o dinheiro do Toto Loto, dinheiro do nosso trabalho, dinheiro dos videoclipes, foi um pouco de tudo, foi um pouco de tudo. Ou seja, vocês juntaram, todos os trabalhos que vocês fazem nas vossas vidas, vocês juntam os lucros para depois fazer mais trabalho. Sim, exatamente. Com o nosso ordenado a gente junta e compramos materiais. Sim, vocês têm outro tipo de trabalho, para além de artístico. Sim, exatamente. Estão sempre na luta, na labuta. Tem que ser, porque há casa para sustentar, é muita coisa, é muita coisa no tempo. Não dá para ficar parado, porque nessa vida nem sempre dá certo, temos que trabalhar por fora também. Pois é, pois é. Olha, está aí um exemplo de superação e de vida para você, jovem. Não, você não. Agora, foque em mim. Senhor realizador, foque em mim. Você, jovem, que está em casa, sai da escola, volta para casa, senta no cadeirão. Nem lavar a louça você faz. Depois quer ter lucros na vida. Depois começa a pensar em outros caminhos. Queres ir para outros lados. Brincas às vezes com a delinquência, porque assim, a delinquência às vezes é uma brincadeira, que acaba levando o carro para a cadeia. Estão aqui jovens, jovens moços, bonitos por sinal até, que lutam a vida toda e conseguem desinvencilhar-se na vida. Você que está em casa, larga o telemóvel, começa a criar. Se não corre, canta. Está bem? Isso é para você. Atenção, atenção. Larga o telemóvel. Manos, diga-me uma coisa. O que é que fala? Que história é essa que vocês têm do Total Lotto? O Total Lotto é inspirado em One Piece, Dragon Ball e Naruto. Ok. Eu ouvia bastante anima antigamente. E deu-me o desejo de criar a minha própria história. Olha, veja aqui o Jack Chan. Aparece um bocado. E depois tive que aprender a desenhar com três amigos, Joel, o Daniel e o Glivano. Ok. Ah, vocês também que fazem isso tudo? Sim. Aprendi a desenhar em seis meses. Em seis meses. Que não sabia dizer. Eu sou um autodidata mesmo. Atenção, atenção. Temos aqui um prodígio. Sim, então aprendeste a desenhar e começaste a fazer. Comecei a fazer. Vejo aqui um anjo também. Quem é o anjo? É o Arrojo. É um personagem dessa história. Arrojo? Arrojo? É um grande amigo meu, Arrojo. Ah, ok. Nice, 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 nice. Tem um Arrojo, tem um Adérito. Quantos personagens tem esta banda desenhada? Essa tem muitas. Essas pessoas têm mais de cem personagens. Só que esse é o primeiro volume. Mas eu já tenho a história toda feita da primeira parte em casa. Tem mais ou menos 60 capítulos. Só que... Diz-me uma coisa, Adérito. Então tu tens uma banda desenhada que tens mais ou menos 100 capítulos. Esse é o primeiro volume. Esse é o primeiro volume mesmo. Quantos livros, por exemplo, dariam os teus trabalhos? Pá, daí eu põe uns 20 livros. 20 livros. Quase todas de banda desenhada. As histórias são mais para jovens, são crianças ou para que tipo de idade tens? Enquadra-se mais entre os 10 e os 25. Ah, é? É que agora que dizes isso, eu acho que é muito interessante fazer isso. E se calhar também faço aqui um apelo a investidores e a pessoas que estejam muito interessadas. É que tu falas muito sobre as histórias de negros, não é? Isso é mais porque a inserção... Não, isso não é muito de negros. Isso é mesmo... Ação, ser humano. Ação. Ação e... É tipo... Como é que eu ia te explicar? É uma história de aventura. De aventura, ok. Só que eu inserir mais negros porque sempre que eu vejo as... As bandas desenhadas, vejo bonecos amarelos. Amarelos? Nunca vejo tipo negros. Eu quis meter a mesma essência negra numa banda desenhada. Sim, olha, isso é interessante ver. Porque eu acho que faz todo sentido valorizar isso e investir para que muita gente possa ter a oportunidade de ter, por exemplo, os filhos a lerem livros, bandas desenhadas que tenham... Que antes se reveem. Exatamente. E, pá, todo o apoio é necessário. Porque a imagem está formatada sempre para o mesmo padrão. E nós temos que mudar um pouco o padrão. Se não mudamos nós o padrão, nunca vamos conseguir sair do mesmo sítio. Olha, não me diga propriamente de presos porque às vezes em televisão é... não é propriamente salutar. Mas é muito caro fazer um livro desse? Eu fiz 40 cópias, foi 100 euros. Não, mas é muito caro, tipo assim, fazer muito mais. Não é muito caro assim. Não, não é muito caro. Se eu e o Silvio poder investir, é possível? É possível, é possível. Podemos ter, por exemplo, o volume 2 para crianças, por exemplo, das escolas em que nós podemos oferecer? É possível? É possível. Vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso? Não. Vamos fazer isso? Bora lá? Sim. Posso contar convosco? Sim. Se eu posso... Assim, o meu salário, se investir aqui, pode dar um número de livros em que eu posso oferecer nas escolas? Pode, pode. Tenho muito interesse nisso e se calhar muita gente lá em casa também. Agora, contem-me um bocado sobre o que é que veio depois, Adair. Depois disso, o que é que veio? Depois disso veio a nossa junção, que foi querer trabalhar no filme, que ele veio falar comigo. Foi embora a primeira vez ou nem fui? Não, já desconhecemos. Foi mais ou menos isso. Ah, era da mesma escola? Sim. Ok. Veio o filme, ele na altura não estava a trabalhar, ele estava a trabalhar, ele conseguiu arranjar o material para a gente trabalhar. Comecei a trabalhar, juntamos isso, tudo, começamos a fazer o nosso primeiro filme, que foi a... Cartão de memória? Cartão de memória, isso. Ah, isso. Mas vocês faziam o quê? Curtas-metragens ou faziam... Longas-metragens. Vocês começaram já de grande? Grande. Um bocadinho sem, muitas condições assim. O Amor é para Ti Branco? Esse cartão de memória já tem 200 mil, o Amor é para Ti Branco já tem 400 mil visualizações. Mas isso vocês fazem sempre na web? Fazem sempre... No Youtube. Fazemos o nosso canal de Youtube. Sim. Ah, ok. Qual é o vosso canal do Youtube? Majestic Films. Qual? Majestic Films. Majestic Films. Majestic Films. Majestic... por quê? Majestic Films. O que é que é mais? Explica-me. Isso veio com a base do nosso grupo, que foi um amigo meu que deu o nome do grupo, que é Majestic Group Music, MGM, e ele me disse, mete Majestic Films que é até base de vídeos, filmes. Eu disse, ok, vamos nisso. Majestic Films é o vosso canal do Youtube. Então, no canal do Youtube vocês lançam sempre os vossos filmes. Exatamente. Os filmes, os vídeos que a gente também faz para os outros artistas. Mas como vocês, por exemplo, têm, às vezes, muita dificuldade a nível financeiro, não é? Por que, ao invés de fazer uma longa metragem, por que vocês não fazem uma curta, ou se calhar média, e diminuem gastos, ou se calhar concentram os gastos para maior qualidade? Sim. Por que vocês fazem uma longa metragem ao invés de fazer uma curta? Porque a minha história, quando eu começo a escrever, não paro. Quando eu começo a escrever, não paro. É assim, para andar. Ok, ok. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos só ouvir um bocado de música, mas nós voltamos já a conversar e vamos falar também sobre firma negra e muito mais coisas que vocês fazem. Ok? Ok. Está-se bem? Vamos curtir música? Claro. Bora lá. Vamos a isso. Vamos agora ao palco pela última vez ouvir Carlos Libras. Portanto, você em casa desfruta e você que está com o telemóvel, você que está... Atenção. Ouça música, mas pensa já em coisas grandes. Carlos Libras. O palco é todo teu. Yeah, Carlos Libras, my man. Aqui a fazer a sua última apresentação nessa tarde maravilhosa. Carlos, volto aqui mais vezes, porque esse palco é só para pessoas que têm pesos de libras, man. Volto aqui mais vezes. Outras vezes já estou a começar a dropar. Eu volto aqui a conversar com meus manos, os tropas da firma negra. Mano, firma negra por quê? É... A história é baseada num Levis que foi preso injustamente e ele na prisão faz um plano e escapa da prisão e vingam-se de todas as pessoas que ultramaram. Ou seja, ele foi preso injustamente, cometeu um crime, fugiu da prisão e agora vem fazer vingança. Sim, basicamente a história retrata um pouco as coisas que andam acontecendo sobre a polícia e o racismo. É basicamente isso. Porque o Levis foi preso por ser negro. Ok. E os polícias abusavam de autoridade sobre ele. Ok. Mas vocês acham que acontece muito isso ou os relatos nas redes sociais principalmente são meio que extremistas? Não é exagero porque a história retrata um pouco do que eu vivi. Porque um dia estava indo trabalhar, normalmente, quatro polícias me abordam e fazem uma abordagem péssima. Ok. Mandam-me para a minha terra. Me ameaçam que dizem que vão me dar um focinho. Acabou por eu ir fazer uma caixa na esquadra que eu recebi há um pouco de tempo para dizer que o processo foi arquivado. Nada aconteceu a eles e vamos continuar assim. Ah é? Mas isso é recorrente? Acontecem muitas vezes? Muitas vezes. Uau. Então, por exemplo, o que aconteceu na Jamaica é um retrato do que acontece muitas vezes? Foi. Foi parecido. Muitas pessoas disseram que tem muito a ver que nós podíamos ter algum sucesso com o filme porque tem a ver com o que aconteceu na Jamaica. Porque as pessoas vão partilhar e dizer que isso... Mas é uma realidade. É uma realidade. E basicamente eu inspirei-me naquela história que me aconteceu, só que eu fiz como se eu tivesse sido preso injustamente e ficado com o conceito de vingança. Ok, porque se fosses preso seria mais ou menos esse sentimento que ficava, né? Não, ficava com o sentimento de revolta, mas não ia fazer o que eu fiz na série. Ok, ok. Olha, então vamos fazer o seguinte. Esta é a primeira temporada do Firma Negra, né? Tudo feito por vocês e foi lançada ontem no Youtube. Exatamente. Ontem é o primeiro episódio. Faça um apelo a quem queira ver. Isso. Já está na nossa página. Está na nossa página. Vai ter seis episódios. Seis episódios. Saiam todos os domingos. Ok. Até março ainda tem muito a ver. Ok. Seis episódios. É uma série de seis episódios. Firma Negra então. Vamos ver. Vamos curtir um bocado do Firma Negra. Temos aqui um videoclipe. Bora lá. Ahhhh. Vocês apontaram no Levis, não foi? Não, não fizemos nada. Deve começar. Espera aí. Espera aí. Como assim? Sócio. 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 Eu nem sigo assim. Ei. Ei. Não vimos, senhores. Se eu souber se eu quero nem certo. Oh, rapaz. Aqui não há certo nem errado. Nós e nós, Patricio, somos muito abusados aqui nesse país. Eu não fiz nada. Beija-me. Beija-me. A gente vai arranjar a forma de eu não sair mais lá. Sim, agora já não saio de lá. Ficou mais a ver o sol, veja. Levis Freitas Schmidt, Junior. Filho de Levis Monteiro. Sabe que o pai dele foi que manda para polícias. Mas eu tenho que mostrar quem é que manda aqui. Como assim? Eu tenho que mostrar quem é que manda aqui. Não era para contar a ninguém. 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 Isto é o que vais ter que me não ser mais f****** do país. Ei, rapaz. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma o quê? Não, e tu és apenas um assassino. Calma, calma, calma. Ele tem um plano para fugir da prisão. Se não saís daqui é dentro de um salto. Levis condenou 5 anos de prisão efetiva. Ok, firma negra. Muito fixe, meu tropa. Muito fixe. Estreado ontem. Exatamente. Agora é sobre. Vai ser sucesso brutal, né? Espero bem, espero bem. E diga-me uma coisa. Os próximos episódios já estão todos concluídos ou vocês ainda vão fazendo? Não, já está tudo concluído. Já está tudo feito. É só lançar. Só mudar algumas coisinhas, talvez, não? Os detalhes de leve. Os áudios. Então todos os domingos nós teremos um episódio. Exatamente. Próximo domingo já tem um novo. Nice, nice, nice. Olha, pessoal, vocês têm mesmo que ver esta série porque está no YouTube, está aberto para todos vocês e a partir de hoje, que vocês falam aqui também no Bem Vindos, isso significa que foi para o mundo. Então, pá, as audiências vão explodir. Isso é bom. Olha, estou mesmo muito contente com isso, pelo facto de vocês fazerem isso. E quem são, eu sei que tem também participações de alguns atores já de renome no mercado, como o Carlos Paca, né? Carlos Paca entrou, entrou. Oh, nice. Mas é segredo ou nem por isso? É pá, ele é um dos personagens principais. Ok, então, propriamente o segredo, o Carlos Paca está. Já sabe. Na primeira temporada não apareceu muito. A segunda temporada é que vai ser mais baseado entre mim e eu, porque ele é um... Não conta! Não conta! Não conta! Não conta! O pessoal tem que ver. Carlos Paca também, nessa série... Olha, eu acho muito importante, porque vocês já fazem isso de forma profissional, né? Já fazem isso de forma profissional, mas, no entanto, vocês têm muita dificuldade financeira para dar continuidade aos projetos. O que significa que, de alguma forma, é um trabalho independente e é um trabalho... Não é um trabalho amador, porque é profissional, mas é low budget, não é? Mas o facto de termos um ator de renome internacional, como o Carlos Paca, abraçar o vosso projeto, isso significa que, primeiro, vocês têm qualidade no trabalho, só têm pouco dinheiro ainda, mas, ao mesmo tempo, ele acredita em vocês e quer dar, de alguma forma, força... Ele apoia muito. Ele apoia muito, acreditam muito em nós e dá sempre aquela força. Mesmo quando nós pensamos que estamos aí abaixo, ele dá uma moral para irmos... Mesmo na representação também, ele nos ajuda muito, como já... Faz direção de atores, não é? No sexto episódio, ele nos ajudou muito, no quinto e no sexto. Ah, ok. Ou seja, então isso vai ter uma subida gradual. Vai, né? Começou, vai começar... Mas vai subindo... Desde o primeiro episódio, por acaso, notou-se a... A diferença. O que temos mais dificuldades é o áudio. Algumas partes gravámos pós-produção, outras está... Está mesmo com a origem. Não, mas olha, isso é mesmo assim, isso é mesmo assim, isso é... É subindo gradualmente, porque daqui a um ano, dois, três, vão ver que vai estar cada vez melhor. Um dia vocês vão olhar para trás e vão dizer, Uau, nós começámos aí? Ok. E nós já começamos a sentir isso, que cada filme uma evolução evolui. Porque pelo menos eu já mostrei da iluminação. Pelo que eu vi, gostei da iluminação. Quem está a fazer a fotografia? Somos nós. Nós é que fazemos tudo. Tudo vocês. Uau, uau. Às vezes sou eu filmar, às vezes é ele. Até o wallpaper do Quase Fomos Nós Que Fizemos. Ah, isso. E é tudo feito, é tudo gravador? Na linha de cintra? Tudo na LS? Pessoal da linha de cintra, vocês estão? Vocês estão em grande. Ah, e tivemos ajuda da Câmara Municipal, mais propriamente da Casa da Juventude, que nos ajudou para fazer lá umas filmagens. Sim, sim. E ainda também deixou-nos fazer lá antes de estreia. Fizemos lá antes de estreia tudo. Uau. Então está tudo assumido. Foi uma grande ajuda. Estou a acreditar. Não, isso é que é. Ok. Firman Mega. Meus irmãos, olha, parabéns. Adérito. Parabéns Odair. Espero que vocês continuem a trabalhar cada vez mais. E quando vocês precisarem de mais ajudas, não hesitem. Venham para cá, liguem, falem. Vocês é que mandam. Nós somos de sempre. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. Olha, muita boa sorte. E eu vou já ver o primeiro episódio. Hoje mesmo, vou já ver. Aliás, vou já ver daqui a um bocado, logo terminar o programa. Vou já ver o meu primeiro episódio. Vocês também aí em casa, assistam já o primeiro episódio do Firman Negra, porque o próximo é só no próximo domingo. Então, vamos já ver todos. Vamos, vamos, vamos lá. Dar likes, vamos subscrever a página. Agora, porque é tipo nenhum youtuber, né? E vamos assistir tudo. E clica no sininho. Clica no sininho para receber aí as notificações. Manos, muito obrigado. Firman Negra na casa. O prazer foi todo nosso. O prazer foi todo meu, mano. Atenção. E muita boa sorte. Obrigado. Muito sucesso. Muitos parabéns. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Isso é só para continuar. Bora lá. Olha, eu despeço uma de vocês agora, mas amanhã eu estou de volta para mostrar-lhe tudo o que tem de melhor no mundo africano. Ipalop. Pois é, estamos em grande. Se vocês não tiveram a oportunidade de ver esse programa na vossa conta, vocês deviam estar a assistir. Mentira. Vocês têm sempre a oportunidade de ver desde o início então na RTP Play. Portanto, podem clicar. E não se esqueçam, por favor, não se esqueçam de ser e fazer alguém feliz. E como sempre, que Deus nos permita chegar até onde nos permitiu sonhar. Um beijo enorme só para vocês. Tchau. Let's get it. Essa vossa justiça estragou minha liberdade. Veio com várias culpas, sem ser verdade. Fizeram-me matar sem necessidade. Arranjei uma firma à minha lealdade. Racismo puro na minha cidade. Abuso policial, essa é a realidade. A mídia distorce a minha integridade. Política e justiça, cumplicidade. Firma negra na atividade. Vamos mostrar a capacidade. Mesmo com criminalidade, não é uma simples entidade. A firma vem para ganhar, ganhar, ganhar. Nem tens que falar, falar, falar. Várias armas a disparar, sangue sujo a saltar. Nem era suposto matar, a minha vida quer roubar. A firma vem para ganhar, ganhar, ganhar. Nem tens que falar, falar, falar. Várias armas a disparar, sangue sujo a saltar. Nem era suposto matar, a minha vida quer roubar. A firma vem para ganhar, ganhar. Nem tens que falar, falar. Nem tens que falar, falar. Nem tens que falar, falar. Várias armas a disparar, sangue sujo a saltar. Nem era suposto matar, a minha vida quer roubar. Nem tens que falar,école sujo a saltar,長ete. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma